5, 6, 5, 6, 5, 6, vamos, um, dois, um, dois, Um, dois, um, dois, vamos, velocidade Um, dois, um, dois, um Amém... Rápido, 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 vamos, pule, pule, vamos, rápido, vamos, pule, pule, pule Tempo! Levante, me traga outro. Você tem que aliviar a rapaziada do treinamento. Me traga outro homem. Tempo! Qual é o problema? O saco é muito rápido para você?